Salve doutores, meu nome é William Reis e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o funcionamento da Bolsa de Valores, beleza? E é o seguinte, antes de a gente começar, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, já dê aquele like maroto porque isso ajuda demais a gente, dá aquela moral, aquele incentivo, né? Então já se inscreve aí e dá o like, beleza? E aí doutores, o seguinte, vamos saber um pouquinho então sobre a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores que é algo bem distante da gente brasileiro, tá? Hoje 2% da população investe em ações, ou seja, 98% da população não investe em ações, logo Bolsa de Valores é algo distante para elas, tá? Às vezes a pessoa já ouviu falar, mas não tem coragem de investir, ou então acha meio complicado. E aí isso de fato é algo meio distante, não é comum a gente estar ali na padaria, escutar o cara falando sobre ações, você está indo trabalhar, escutar a pessoa falar que comprou ações, não é tão comum ali no nosso dia a dia. E aí acaba que por não ser tão comum a gente se afasta, porque acha que é difícil aquilo dali, acha que é muito complicado, que a pessoa tem que ser gênio para comprar ação, e você vai ver que não é nada disso quando a gente estiver terminando esse vídeo. Então a Bolsa de Valores muitas vezes intimida, assusta as pessoas, mas é bem tranquilo. Bolsa de Valores nada mais é do que um local, um ambiente, onde são negociadas as ações das empresas, tá? Então é o seguinte, suponha que você quer ser sócio aqui da minha empresa, a escola de investidores, tá? E aí eu estou precisando de dinheiro, porque eu preciso ali aumentar a empresa, preciso ali de dinheiro para fazer os projetos acontecerem, e aí você tem esse dinheiro, então a gente pode fazer ali um tipo de negociação, certo? Porque como que eu vou conseguir me financiar? Ou eu vou no banco e peço dinheiro emprestado, ou então eu corro atrás de um sócio que jogue dinheiro dentro da empresa, e aí ele também vai ser sócio, vai mandar ali junto comigo, tá? E aí então a gente vai na Bolsa de Valores, eu abro o capital da minha empresa, certo? E aí você que está me assistindo, você consegue comprar algumas ações aqui da escola de investidores, beleza? E aí você comprou as ações, eu recebi um dinheiro, consigo fazer meus projetos, e a empresa tende a crescer e expandir. Então perceba que aqui, olha só, teve uma negociação entre você, investidor, e eu que sou empresário. E aí a gente foi, fez essa interação, você mandou dinheiro para cá, eu mandei parte da minha empresa para você, então agora você é acionista, manda também na empresa junto comigo, e aí a gente está agora sendo sócio, beleza? E aí suponha que você já não quer mais ser sócio da escola de investidores, você quer realizar ali o lucro, e aí você então consegue ver uma outra pessoa que queira ser sócio. Como que você faz isso? Vai lá na sua corretora, no Home Broker, e coloca para vender essas ações, e aí na Bolsa de Valores, como esse mecanismo de negociação, tem pessoas de um lado vendendo, tem pessoas do outro comprando, você coloca para vender a sua ação da escola de investidores, já garanto que você vai se arrepender, porque a gente vai crescer mais ainda, né? E aí você acha quem queira comprar, e aí você fez esse negócio. Você comprou uma ação da escola de investidores, tá? Então deu dinheiro para a empresa, para ela se fomentar, criar os projetos dela, e aí você se tornou sócio. Depois você conseguiu sair dessa ação, vendendo para uma outra pessoa. Esse mecanismo todo é feito dentro da Bolsa de Valores, então perceba que não há nada de complexo, nada de outro mundo, tá? E aí como que você vai conseguir comprar essas ações, vender, negociar as ações? Você precisa primeiramente ter ali uma conta e uma corretora, tá? Porque na Bolsa de Valores não adianta você ir lá fisicamente, já passou o tempo que era assim. Então você precisa ter uma corretora, que essa corretora, ela vai enviar ordem para a Bolsa de Valores, tá? Então as corretoras mandam uma ordem para lá, e aí os negócios são feitos. Então você abre conta e uma corretora, e aí tem a plataforma do Home Broker, né? E aí no Home Broker você digita lá para comprar, ou então para vender a ação, e aí você vai estar fazendo esses negócios, beleza? Então perceba que Bolsa de Valores é bem tranquilo, você consegue ali ser sócio de empresas, financiar empresas, consegue negociar as ações dessas empresas de maneira tranquila, e isso daí aumenta a liquidez ali dos negócios, dá mais segurança, tá bom? Então veja que a Bolsa de Valores é isso, então não tem nada de outro mundo, não é complexo, você não precisa ser gênio para investir em ações, beleza? E aí vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo e não ficar muito técnico, porque o que vem depois daí já começa a ficar mais técnico, e aí não é a intenção aqui, beleza? Então é isso daí, espero que tenha te ajudado, tenha sanado suas dúvidas, caso algum colega seu esteja estudando sobre Bolsa de Valores, já manda esse vídeo para ele, para ele estar aprendendo mais aqui com a Escola de Investidores, beleza? E é isso daí, doutores, muito obrigado aí pela presença, ter ficado até agora, vou deixar aqui o Instagram para você ver um pouquinho mais de conteúdos que a gente posta por lá também, tem os stories, o direct, e vou deixar dois vídeos aqui agora, para você estar assistindo, e estar continuando aprendendo com a gente, beleza? Olha só, tem dois vídeos aqui agora, escolhe um para assistir, e valeu, doutores! Abraço! Abraço!